Chegou a hora da maior ação de vendas do ano! É o Mega Black Friday da Eletro Casa! São mais de 100 produtos com mega descontão pra você! Confira! Lavadora Brasemp de 12kg, R$ 1.599! Zeladeira Consul Duplex, R$ 2.199! TV Samsung de 43 polegadas, R$ 1.899! TV Samsung de 50 polegadas, R$ 2.299! Quarta roupa de 6 portas, R$ 169,90 mensais! Eletro Casa, a gente cobre tudo! Eletro Casa, a gente cobre tudo!